A CPTM informa, os assentos com indicação são de uso preferencial. Respeite esse direito. A CPTM informa, os assentos com indicação são de uso preferencial. A CPTM informa, os assentos são de uso preferencial. A CPTM informa, os assentos são de uso preferencial. A CPTM informa, os assentos são de uso preferencial. A CPTM informa, os assentos são de uso preferencial. A CPTM informa, os assentos são de uso preferencial. A CPTM informa, os assentos são de uso preferencial. A CPTM informa, os assentos são de uso preferencial. A CPTM informa, os assentos são de uso preferencial. A CPTM informa, os assentos são de uso preferencial. A CPTM informa, os assentos são de uso preferencial. A CPTM informa, os assentos são de uso preferencial. A CPTM informa, os assentos são de uso preferencial. A CPTM informa, os assentos são de uso preferencial. A CPTM informa, os assentos são de uso preferencial. A CPTM informa, os assentos são de uso preferencial. A CPTM informa, os assentos são de uso preferencial. A CPTM informa, os assentos são de uso preferencial. A CPTM informa, o assentos são de uso preferencial. Obrigado.